Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Divulga Tube no Zap, eu sou o Mikael Rodrigues e mais uma vez estou aqui para passar informações para vocês. Como vocês viram na descrição, hoje eu vou passar algumas dicas aqui de como conseguir algumas joias, de como conseguir alguns brindes e de como também conseguir um pouco de renda no aplicativo Volva. Então, assiste aí, fica até o final, que até o final você vai descobrir como conseguir essas coisas, tá bom? Antes de começar o vídeo, dá uma olhada no canal parceiro aqui, o canal da nossa amiga Perseguidora de Sonhos, um canal super bacana para vocês, com culinárias, com dicas de saúde, dicas de beleza, que você vai gostar. Então dá uma passadinha aqui e fortalece o canal da nossa amiga Perseguidora de Sonhos. Bem pessoal, voltando aqui, vocês podem ver que eu estou no site do Volva, eu estou aqui para mostrar as melhores formas de compra para a galera, entendeu? Tem muita gente que gosta de comprar, principalmente as moças e os rapazes mais jovens, gostam de comprar essas coisas, né? E eu estou aqui para mostrar aqui para vocês o site Volva. Vocês podem ver que aqui tem liquidações, pessoal, no site, de 2 dólares, né? A partir de 1,99, tem liquidação de 90% de descontos e também tem produtos a partir de 10 centos em dólar, tá bom? Isto é uma das melhores coisas que vocês podem procurar aqui no Volva. Vamos dar uma olhada na liquidação de 10 centos. É claro que o produto não vai ser assim de 10 centos logo de cara, né? Ele vai ter assim, vai começar a partir de 10 centos e vai até o infinito, entendeu? Vocês podem dar uma olhada aqui que tem produtos, sim, que é de 10 centos, mas tem outros produtos mais caros, né? Esta é a liquidação de 10 centos, como vocês podem ver. Também temos a de 1,99, né? E temos a de 90% de descontos. Aqui está a liquidação de 90% de descontos. Vocês podem dar uma olhada aqui, ó. É o preço dos produtos aqui, ó. Tá bom? Tem muitas coisas bacanas aqui. Deixa eu voltar. Aqui também temos a de 1,99. Ó, liquidação de 1,99. Muitas coisas bacanas, tá? Pra vocês, aí, ó. Pra garotas, pras garotas, aí, ó. Um kit com brinco. Um kit de brinco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, meninas. A partir de 3,94 reais. Olha aí, ó. 12 peças. 12 par de brincos a partir de 3,94. Beleza? 3,94 reais. Muito bom, pessoal. Com frete grátis, tá bom? Se você comprar este produto pelo cartão, você vai pagar um acréscimozinho no cartão, como sempre, né? Mas é pouca coisa. Pouca coisa. Agora, se você usar o seu saldo do aplicativo, ou usar o seu saldo da sua conta PayPal, você não paga nada, a não ser os 3,94 reais. Beleza? Pois é, pessoal. É isso aí. A galera sempre me pergunta se o Volvo está pagando, se é confiável receber os produtos. O que eu posso falar pra vocês, pessoal? Que até agora, eu só tô recebendo informações boas da Volvo. E também estou gostando muito, porque eu estou usando já faz um bom tempo. E já fiz compras no Volvo, tá bom? O pessoal pergunta quanto tempo levou pra chegar. Minhas compras passaram mais do que o prazo pra chegar, tá bom? Tipo assim, eu comprei o produto, eles falaram que em 30 dias estariam na minha casa, só que não chegou em 30 dias, porque, como vocês sabem, a gente mora no Brasil e é difícil chegar as coisas no prazo determinado pelos sites internacionais. Então, o que foi que aconteceu? Eu comprei o produto e não chegou na data certa. Aí, pessoal, eu pedi o reembolso, tá bom? E o reembolso, eles falam que você recebe o seu reembolso de 7 até 14 dias úteis, tá bom? E eu sei que depois de um tempo, os correios mandaram uma carta pra mim, uma mensagem pra mim, tipo assim, meu irmão foi lá e foi buscar uns produtos dele, que ele também compra por sites chinês. E quando ele chegou lá, a mulher falou, ó, tem umas coisas aqui pro fulano de tal, tá bom? Que é da mesma casa que você. Ele falou, é meu irmão. Ela, poxa, tem que mandar ele vir aqui. Aí ele pediu pra trazer os produtos, ela disse que não entregava, só entregava pra pessoa. Aí eu cheguei lá e peguei os produtos. Eram o meu par de pad, né, meu par de botões de controle para smartphone, que é esse parzinho aqui, ó, esses dois bichinhos aqui, o L1 e o R1. E eu já tinha pedido o reembolso. Eu já tinha pedido, já tava com mais de 7 dias. E esse braço para o smartphone ou microfone. Aí o que aconteceu foi que eu recebi os produtos, tá? Eu recebi esses dois produtos com mais 3 produtos. Se vocês derem uma olhadinha aqui em cima, vai aparecer um card aqui do Unbox, tá bom? Do vídeo Unbox pra vocês. Se vocês quiserem assistir até o final, então fica até o final, que no finalzinho do vídeo também terá o Unbox pra vocês, beleza? E assim, o Volvo é confiável, ele paga, tá bom? Você só recebe, pessoal, via PayPal. Pra receber não tem outra forma. Para que você retire o seu dinheiro, tem que ser via PayPal. Mas pra receber o reembolso, tá bom? Você recebe da forma do pagamento dos produtos. Se você comprou um celular e o celular não chegou e você vai pedir o reembolso de novo, eles vão lhe devolver através do seu método de pagamento. Tipo, se você usou o cartão de crédito, eles vão mandar pro mesmo cartão de crédito que você comprou. Se você usou a sua conta PayPal, eles vão mandar pra mesma conta do PayPal que você usou. Se você usou outro método, vai ser da mesma forma. É por isso que eu aconselho. Usem o PayPal, entendeu? O PayPal ou a conta do cartão de crédito. Porque não vale a pena você pagar via boleto. Ou, eu não sei ainda como é que você receberá se você pagar via boleto. A não ser que eles coloquem o valor que você gastou na sua conta do aplicativo. No saldo disponível para que você compre novamente. Eu acho que via boleto acontece assim. Eu não sei bem ainda, tá bom? Porque eu não comprei por este aplicativo via boleto ainda. Eu comprei pelo Wish. No Wish você recebe o dinheiro na sua própria conta do eBank. EBanks, é. Aí você recebe lá no eBanks, você cria uma conta na hora. Neste aqui eu não sei ainda como é que você faz pra receber. E agora vamos falar um pouco sobre o prazo do reembolso. Que eu recebi, mas não sabia que tinha recebido. Porque eles não alertam que te devolveu o reembolso, tá bom? Vocês tem que ficar alerta nesta questão. Se você comprovia cartão e você não tem como olhar a fatura do cartão. Você não vai saber se você recebeu ou não. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu comprei estes produtos pelo meu cartão de crédito. E o meu cartão tem um aplicativo. Que no aplicativo eu fico monitorando o sistema de pagamento. Tudo que eu gastei, tudo que eu recebi. Tudo pelo aplicativo do smartphone. Que é o cartão Nubank. E assim. Quando eu fui olhar minha fatura. Antes de receber o reembolso eu estava devendo 216 reais mais ou menos. Depois que eu fui olhar a fatura no dia que tinha se vencido. Eu estava devendo apenas 187, 86 reais. Eu não entendi o porquê. Hoje a fatura diminuiu. O que foi que aconteceu? Aí depois quando eu fui pagar a metade da fatura do cartão. Que eu fui olhar o que tinha acontecido. Estava lá. 26 reais estornado da Volvo. Eu não sabia o que era aqueles 26 reais. Depois eu fui analisar. E fui ver que realmente o Volvo tinha me pagado. Me devolvido o meu reembolso. Aí então eu vi que realmente eles retornaram o meu reembolso para o meu cartão. Eu já tinha escutado um rapaz falando. Que o Volvo pagava. Te devolvia o seu reembolso diretamente na conta que você comprou. Entendeu? E é assim. Eles devolvem sim na conta que você comprou. Tá bom? Então podem ficar tranquilos. Que eles te devolvem. Outra coisa pessoal. Que eu gostei no Volvo. É as partes de ganhos. Você ganha tanto dinheiro. Como eu já falei. E brindes também. Eu ainda não ganhei nenhum brinde. Eu não pedi nenhum brinde ainda. Porque eu não tenho diamantes. E outras coisas. Tá bom? Agora nós vamos sair daqui. E vamos lá para o meu smartphone. Beleza? Então fiquem ligados aí que eu volto daqui a pouco com o smartphone. Tá bom? Bem galera. Voltando aqui. Estamos no nosso smartphone aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui como ganhar os brindes. Tá bom? Através do aplicativo Volvo. Como ganhar também um pouco de dinheiro aqui no aplicativo. E como ganhar as joias. O que eu faço para poder ganhar as joias. Tá bom? Lembrando que eu não ganhei ainda nenhum brinde. As joias eu já ganhei. E mais brinde. Eu nunca fiz o teste de receber os brindes não. Porque assim. Tem que mandar o link para o pessoal. E eu esqueço de mandar o link. Mas a partir deste vídeo. Eu já vou deixar aí para vocês o link dos brindes. Tá bom? Vocês já vão entrando aí. Já vão fazendo a parceria aí. No link que vai ter. Ganhar brindes. Do Volvo. Aí vocês vão lá. Clicam lá. Para ver se realmente esses brindes. Se dá para a gente ganhar os brindes. Se por acaso. Eu conseguir ganhar alguma coisa. E você também. Eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo mostrando. Que realmente o Volvo manda os brindes. Tá bom? Então fica ligado aí. Que eu vou mostrar agora para vocês. Tá bom? Vocês vão entrar no seu aplicativo Volvo. Né? Como sempre. Né? Tem que entrar. Eu agora estou fechando esta parte aqui pessoal. Onde tem o saldo total. Porque assim. O pessoal sempre fica. Ah mano. Como é que você conseguiu desse tanto de dinheiro? Eu já falei. O dinheiro que está nesta parte preta aqui em cima. Não vale nada. Nesta parte manchada aqui em cima. Não vale muita coisa. Tá bom? Porque assim. O que vale é onde tem saldo disponível. E no saldo disponível. Eu só tenho 64 cents. Eu posso sacar se eu quiser. Se eu quiser sacar. Eu posso sacar. Mas eu não quero. Eu vou deixar aí. Quando acumular. Eu ganho mais. Então. Para ganhar dinheiro logo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar para a tela inicial aqui. Eu gosto de fazer tudo da forma perfeita. Bem. Na tela inicial. Você vai clicar onde tem. Este saquinho de dinheiro. Né? Este saquinho que fica descendo a todo momento. Você clica nele. Ó. Ganhe dinheiro. Você vai clicar nele. Aí eles vão te mandar para esta página aqui. Tá bom? Nesta página pessoal. Vocês vão clicar onde tem este nome. Ganhe. Continue. Ganhando. Vocês clica em continue ganhando. E manda para o pessoal. O link que vai aparecer. Você copia o link. E manda para o e-mail do pessoal. Ou você. Manda para o seu WhatsApp. Instagram. Telegram. Não importa. Você pega e copia isso aí. Na hora que a pessoa entrar. Que a pessoa. Comprar. Você ganha em cima. Da compra. Você ganha. 4% da primeira compra. De cada um. Dos seus convidados. Tá bom? É só. Da primeira compra. Tá bom? Não vai achar assim. Se eles comprar. Sempre. Eu vou ganhar sempre. Em cima da compra. Não. Se ele fizer uma compra boa. De mais de 300 reais. Você vai ganhar uma boa comissão. Tá bom? Então. Não vai achar que você vai ganhar sempre. Não. Tá bom? Mas assim. Se você tiver muito convidado. É uma boa pedida. Porque quando aquele seu convidado comprar. Você ganha. E outra coisa. Não fica. Ai meu Deus do céu. Vai custar demais. Porque o pessoal não quer comprar. Espere. Que um dia o pessoal compra. Eu também achei. Que eu achava que ia custar muito. Mas. Devido a eu fazer os vídeos. E mostrar para o pessoal. Os brindes que tem. Os produtos que tem. O pessoal vai lá e compra. O pessoal gosta de comprar. A gente que é brasileiro. A gente somos consumidores. Então. A gente se sente na necessidade. De comprar. Então. Tenha fé. E espere que você vai conseguir. Ganhar sim. Através do VUBA. E aqui pessoal. Logo abaixo. Na partezinha de. Logo abaixo da parte. Ganhei dinheiro. Tem brindes. Você vai clicar em brindes. Tá bom? Ai pessoal. Nessa parte aqui. Vocês vão descer. Para tentar ganhar. Os diamantes. Tá bom? Que é os brindes também. Aí vocês vão clicar aqui. Dados do sorteio. Dados sortudos. Vai aparecer. Esta opção aqui. Vocês vão clicar em aposta grátis. Quando aparecer aqui. Vocês vão em Whatsapp. Aí vocês podem mandar para algum grupo. Tá bom? Vocês vão dar para algum grupo. Você espera 10 segundos. Que eles podem contabilizar. O diamante na sua conta. Tá bom? Tem que esperar alguns. Dez segundos. Minutos não. É segundos. Dez segundos. Espera. Dez segundinhos. Pode esperar. E volta. Pronto. Deu certo. Aí aparece estas duas opções aqui. Aí você escolhe. Apostar em números pequenos. Ou apostar em números grandes. Que você pode apostar de 3 a 10. E de 11 a 18. Eu vou apostar em números grandes. Este é o método que eu faço. Para conseguir ganhar os diamantes. E apostar os diamantes. Para ver se eu consigo mais diamantes. Tá bom? Você vai clicar em apostar agora. Vamos lá meu filho. Compere para o bem. Apostar. Aí eles vão girar os diamantes aqui. Eu tenho um diamante. Eu ganhei ó. Ganhei aqui um diamante. Ganhei mais um. Aí tem a opção. De. Outra rodada. Eu posso clicar de novo. E apostar de novo. Entendeu? E assim que vai. Mostrando se eu vou ganhar. Ou se eu vou perder. Aí eu posso clicar aqui ó. Apostar ó. Ah. Tenho que escolher um ficheiro né. Deixa eu olhar aqui. Um diamante. É o jeito. Eu só tenho um. Apostar. Olha aí. Ganhei dois diamantes pessoal. É muito bom cara. Aí vocês vão apostando aí ó. Vão apostando seus diamantes. E vão vendo se vocês vão ganhar. Tá bom? Eu tinha. Eu acho que eu ganhei dois diamantes. Se eu não me engano. Foi um. Apostei e ganhei mais um. Eu vou deixar para mim ficar rodando. Próximas vezes. Tá bom? É assim que eu faço para ganhar os diamantes. Porque o pessoal fica direto. Mostra aí como é que ganha o diamante. Tal e tal. É desta forma. Tá bom? Também você tem a opção de sorteio. Vocês podem ir em sorteio. Só que é mais difícil. Geralmente você só ganha moedas lá. 20 moedas. É o máximo que você pode ganhar. Tá bom? E é assim que eu faço para ganhar os diamantes. Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar aí. Em contato comigo. Que eu irei explicar melhor para vocês. Deixa o comentário aí. Pede para entrar lá para o nosso grupo do Divulga Tube. Deixa o seu número. Eu irei te adicionar no nosso grupo lá. E tirarei suas dúvidas. Lá no grupo. Sobre o Vova. E sobre outras coisas. Tá bom? Então o canal Divulga Tube no Zap. O melhor lugar para divulgar. Então o canal Divulga Tube.